E aí gente, tudo bom? O vídeo de hoje ainda é especial da Copa, se você não me segue lá nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu Facebook, no meu Twitter, estão aqui as redes sociais pra vocês me seguirem onde vocês preferirem. Eu falei com vocês lá no Instagram, pras minhas seguidoras, que já estão lá, que eu queria fazer uma série de Copa diferente. Então, uma das minhas seguidoras me sugeriu que eu fizesse o quê? Na verdade, eu queria sempre fazer, trazer um tutorial de maquiagem que tivesse a ver com o time que o Brasil estivesse jogando. Como eu abri com o Brasil, eu queria fazer o sempre inspirado na bandeira, né, dos times que fossem enfrentar o Brasil. Ela falou assim, Isa, por que você não faz então um tutorial inspirado na beleza das mulheres do lugar? Tipo, se for Japão, que você faça um tutorial que seja a maquiagem das mulheres do Japão. E eu achei, assim, sensacional. E aí, como o primeiro rival do Brasil é suíça, eu fui pesquisar sobre as mulheres suíças. E, gente, que beleza maravilhosa! Maravilhosa! São mulheres... As imagens que eu peguei, né, que eu achei, eram sempre de mulheres com cabelo muito, assim, maravilhoso. Sabe aquele cabelo mais naturalzão, assim, jogado no vento? A maioria delas tinha essa coisa da boca vermelha muito aparente. Elas gostam, parece que elas aparentemente gostam muito dessa boca vermelha e dessa bochecha corada, assim. Elas têm, eu vi várias, essas bochechinhas mais coradas, bem aparentes mesmo, sabe? E eu fiquei muito feliz de trazer o tutorial pra vocês. É um tutorial simples, mas que eu achei lindo o resultado, que eu espero que vocês gostem, tá? E é isso! Vem pro vídeo! Vocês estão preparadas pro tutorial mais bobo desse canal? Que bom! Bom, a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte. Um, pra vocês verem melhor. Eu peguei a paletinha 1017 da Katarine Hill, que todo mundo conhece, né, que parece uma paleta CD. E aí a primeira cor que eu peguei foi essa daqui, ó. Que parece um rosa champanhe. E aí, na verdade eu nem queria ter pego ela, depois que eu peguei já foi. Mas a primeira eu passei ela, porque o que eu percebi? Quando eu joguei mulheres, beleza das mulheres suíças, De essas bolotinhas aqui, ó. É porque toda vez que eu faço sobrancelha, eu fico um tempinho assim. Dá umas brotoejinhas. É normal. Enfim, quando eu joguei beleza da mulher suíça, a grande maioria das mulheres que apareceram pra mim, eu procurei referência nas missis da suíça, enfim. Essas mulheres sempre tinham uma pele muito corada. Por isso que eu vou pegar até um blush aqui depois pra gente passar. O olho praticamente nunca tinha nada. Era só um olho assim mais expressivo. E a boca delas aqui vinha primeiro. Muitas mulheres que eu achei. Mulheres em torcida de... Dentro de estádio de torcida. As mulheres que concorreram ao Miss. Estavam quase sempre com uma boca vermelha. Então é isso que eu vou trazer pra vocês. Esse tutorial muito fácil, muito bobo. Mas que representa a beleza que eu vi por lá. É ótimo que eu não fui lá, né, querido, não. Mas a beleza que eu vi nas referências do Google, que também pode não ter nada a ver. Pode ser nada a ver. Mas foi essa que eu achei. Agora eu vou pegar exatamente a sombra embaixo dessa aqui, ó. Que é como se fosse um coral, né. E aí eu vou vir com ela por cima. Porque na verdade eu achei que... Esse tonzinho ficaria melhor. Mas aí... Eu queria ter passado só ela. Como na de cá eu fiz essa mistura... Tem que fazer na de cá também pra não ficar doida. Não dá diferença, tá? É bem ridícula essa maquiagem. Nossa. Agora, aqui na linha d'água... Eu nunca via elas com... Eu sempre vi linhas d'águas... Linhas d'águas? Pretinhas. Mas não aquele preto que a gente faz de trazer a sombra aqui pra baixo. Uma linha d'água mesmo, pretinha. E aqui embaixo é sempre com quase nada. Então eu vou pegar esses dois tons de cinza, tá vendo? São tons mais frios. Vou misturar eles dois. Pra dar uma impressão de cor, de sombra de olho mesmo. Sabe a sombra natural do olho? Não pra dar impressão de... De sombra, sombra mesmo. De paleta. Mas como se fosse só a sombrinha do olho natural mesmo. Só uma nuancezinha assim de sombra. Gente, tá bom. O cílio que eu escolhi foi esse aqui. Dessa marca que eu não sei falar. Essas caixinhas. Acho que todo mundo já viu essas caixinhas, né? Minha mão tá tossindo. Tô ouvindo? Essas caixinhas acho que todo mundo já viu em lojinha. Esse aqui é o modelo 3. Ó. Esse é o modelo 3. E aí eu vou pegar ele. Estou... Tenho testado a colinha da Macrylan. Tenho gostado bastante. Me indicaram ela. Ela é bem baratinha. Custou 10 reais. Na loja... Nova parceria aqui do canal. Do meu Instagram de tudo. Minha parceria nova. É com a loja Boca Roxa. A Boca Roxa é uma loja aqui de Salvador. Vou deixar o arroba dela aqui pra vocês seguirem. Quem disser, quem for nas lojas físicas e disser que é minha seguidora, tem 15% de desconto. Já é uma loja super barata. Super baratinha mesmo. E vocês ainda vão ter desconto. Pra quem mora fora de Salvador, não tem problema. A Boca Roxa tá prestes a inaugurar o site dela. Vai enviar pra todo o Brasil. E aí a gente vai ter cupom de desconto também. Então... Quem for de fora de Salvador, é só esperar um pouquinho que vocês também vão poder comprar lá, tá? O batom que eu vou usar também foi de lá. Esse aqui que eu tô toda pra testar. É o batom líquido mate de 12 horas da Max Love, ó. É um vermelhão. Muito deuso. Essa cor... Eu não sei qual é. Número 79. Dá pra ver? Ó, 79. Peraí que eu vou colar o cílio e volto. Gente do céu! Vou pegar isso aqui no chão. Deu uma cabeçada na parede. Eu acho que eu perdi até uns neurônios aqui. Bom, já passei rímel embaixo. Colei o cílio. Nossa, tá doendo muito. De blush, eu vi que elas usam muito blush coradinho, sabe? Bem vermelhinho, rosinho assim. Mais pra vermelho. Como eu sou mais moraninha, eu não quis pegar um vermelho, entendeu? Que eu achei que ia ficar... Nossa, tá doendo muito. Então eu peguei aqui um blush que eu adoro. Que é o Sweet S. Cocoa. Da MAC. Adoro esse blush. Acho lindo. Ele é tipo um bronze. Com brilhos. Ele é maravilhoso. E aí a intenção na maquiagem suíça é que você realmente exagere no corado. Então, eu vou corar bastante aqui pra ficar parecido com o que elas fazem. Gente, a pegada delas é quase uma chinelada. Eu vi várias. Inclusive a mesma que eu vi era bem chinelada. Sabe o que eu tenho gostado? Dessa bochecha mais corada. Juro que eu tenho gostado. Imagina se a chinelada entra na moda. Tipo, ai, tá aceitável. Gente, elas são assim. Elas são assim. Eu acho bonitinho. Acho que elas fazem até mais. Mas não vou fazer. Nossa, eu não vou ser meio... O que você falou? Porque senão vocês vão me xingar. Agora a gente vai passar o batom. Vou passar mais uma brominha aqui. Da minha Final Touch. Da Rino D, que eu estou apaixonada. Passar mais uma aqui. Eu amo. Eu amo isso. Eu amo. Eu não vi elas usarem iluminador. Eu não vi essa coisa de iluminado. Então eu não vou passar. E agora eu vou passar o batom. Que é o toque delas, né? Era sempre um batom... Não era um vermelho fechado. Era sempre um aberto. Tipo, esse mesmo. Tô suíça? Tô me achando super suíça. Muito suíça. Gente do céu. Que batom é esse, gente? Um dos vermelhos mais bonitos que eu já usei na minha vida. Baratíssimo. Acho que ele custa 15 reais esse daqui. Vocês ainda tem 15% de desconto. No Boca Rocha. Minha gente, olha isso. Gente, ele fica parecendo uma seda também. Gente, é assim que fica a minha make suíça. Eu acredito que vocês vão ver uma galera na torcida assim hoje. As suíças vão estar todas assim. Vocês vão ver. Vocês vão ver, gente. Que eu vou estar certa. Eu gostei muito dessa sugestão. Foi de uma seguidora minha. Lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue, já tá me seguindo. Pelo amor de Deus, hein? Se você não me seguir, o Brasil vai perder de novo. Tô jogando uma praga. Então, essa foi a primeira das mulheres suíças. O que vocês acham? Quem já foi pra Suíça aí? Comenta aqui embaixo se as mulheres de lá são assim. Eu usaria esse aqui fácil no meu dia a dia. Sério. Gostei, hein? Gostei! Então é isso, gente. Esse foi só nosso primeiro adversário. Eu espero muito que hoje... Esse vídeo dê sorte pro Brasil. E ele, pelo menos, né? Ganhe esse jogo. Pelo amor de Deus. Nós vamos começar já estragando. Obrigada, Neymar. E é isso. Beijo de com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!